Galera, no vídeo de hoje eu resolvi testar o meu inscrito dentro do Brookhaven E qual teste você vai fazer, GD? Bom, eu simplesmente convidei a minha irmã e cara, eu pedi pra ela conversar com esse inscrito Pra saber se ele gostaria de fazer alguma coisa proibida E cara, normalmente meus inscritos não fazem coisa proibida, que eu saiba, né? E cara, vocês não acreditam no que aconteceu Meu inscrito simplesmente pediu pra namorar com minha irmã Eu já era Cara, só que o vídeo ficou muito engraçado Então é claro, galera, antes de começar o vídeo Se você ama seu pai e sua mãe, você vai deixar o likezão aí Porque seu likezão ajuda demais no vídeo, tá bom? Mas é isso, galera E lembrando, se você for novo, já se inscreve aí e ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo do GD Mas é isso, galera, fica com o vídeo aí Bom, galera, e pra gente fazer esse teste, cara Eu entrei aqui nas minhas amizades e cara, eu tenho milhares de pedidos Olha isso aqui, cara, é muito pedido Mas eu tenho que achar algum inscrito pra fazer esse teste Cara, eu tenho muitas pessoas pra escolher Bom, eu vou começar a aceitar esses pedidos aqui Cara, eu espero que alguém esteja jogando Brookhaven Porque com certeza eu vou espionar ela Pô, Magal, é... Cara, cadê você? Você tá aqui em casa? Eu preciso te contar um negócio urgente Cara, eu tô aqui em cima, sobre aí, pô Aqui em cima é onde? Eu tô aqui em cima também, mas não tô te achando Aqui do lado de fora? Você passou por meio, doido? Ué, eu achei minha irmã que tá lavando a mão aqui, cara Ué, você tá do lado de fora? É, pô, aqui ó, atrás aí, ó Oxi, mas o que você tá fazendo aí? Ué, tô reformando a casa, doido Ah, entendi, cara Então você virou pedreiro do Neida É, pra ganhar o dinheirinho tá difícil, cara Tá difícil as coisas Ah, entendi, cara É, você parece ser um bom pedreiro, pra ser sincero, cara Aprenda a fazer massa Sem muita frescuragem, tá ligado? Ué, essa chave aí não é pra usar na roda do carro? Não, mas serve aqui Tem um parafuso aqui na parede Só que eu tô tentando tirar, só que não sai, velho Ah, agora eu entendi, Magal Entendi, cara Mas, Magal, deixa eu contar um negócio pra você Que, cara, eu tenho certeza absoluta Que você vai gostar bastante Ah, o que que pega? O que que acontece com ela? Bom, é, eu literalmente tava adicionando Vários inscritos na minha conta E, cara, a gente acabou de entrar Num servidor de um inscrito E, cara, eu quero fazer um teste Bem, sei lá, cara Eu não sei se você vai gostar Mas eu quero fazer um teste com inscrito O que você acha? Mas, calma aí Qual o teste? O que que você pensou? É um teste de boa? Ou é um teste proibido? Bom, cara Eu acho que é um teste de boa Só que é meio proibido, cara Eu vou literalmente pedir Pra minha irmã dar em cima dele E, cara, eu quero ver Qual vai ser a reação dele Você acha que ele vai fazer Alguma coisa proibida? Cara, se é seu inscrito Provavelmente ele assiste seus vídeos E sabe que coisa proibida É muito errada Então eu acho que ele não vai fazer nada de errado Então, cara Eu espero que ele não faça nada de errado Mas, cara Vamos ali conversar com minha irmã, cara Ou você vai ficar fazendo a obra aí? Peraí, cara Eu só vou deixar esses coninhos aqui Pra ninguém passar aqui, velho Boa, boa Você é um ótimo pedreiro Enquanto isso, cara Eu vou conversar com ela, beleza? Tá bom, tá bom, tá bom Peraí, deixa eu ver, cara Toma cuidado, cara Toma cuidado Agora que eu vi que você tá sem capacete de obra Tem que tá com capacete, cara Eu caí, velho Ai, meu Deus do céu Toma cuidado, cara Você pode acabar se machucando E, bom, Magal Eu já tô aqui no banheiro E será que ela vai aceitar? Eu não faço a mínima ideia Cara, eu espero que sim Eu vou aí também? Não, né? Ah, tanto faz, cara Se você quiser vir aqui E eu já mandei aqui pra ela Oi, irmã E, cara Eu espero que ela aceite esse desafio E, bom Ela respondeu e já falou oi Cara Eu espero que ela aceite Tô falando sério Cara, se ela aceitar Vai ser muito top Porque assim a gente vai conseguir testar o escrito É, então Vai ser perfeito E, cara Eu acho que eu vou ter que oferecer minha mesada pra ela esse mês Então já era E, ó Eu perguntei pra ela Tudo bem? E ela respondeu e falou Sim O que tu quer? Nossa, cara É, você tá vendo aí, né, Magal Ela é bem ignorante Ela nem perguntou se eu tô bem E, bom Eu mandei aqui pra ela Preciso de um favor seu? E ela respondeu e falou O que vou ganhar em troca? Cara Ela é muito interesseira Eu tinha certeza que ela ia pedir alguma coisa E, bom, Magal A mesada já era, hein? Hum, você acha que eu devo dar uma mesada nela? Cara Você deve dar uma mesada nela mesmo Pega a mesa e taca nela É, eu vou pegar a mesa e quebrar bem nas costas dela Mentira Não pode fazer isso não, cara Tá doido? Que isso Eu acho que eu vou oferecer Robux, cara Eu vou oferecer 400 Robux E, bom, eu falei aqui pra ela Vou te dar 440 Robux E, cara, eu espero do fundo do meu coração Que ela aceite E, cara, que isso aí Você já tá com os Robux pra oferecer pra ela? É, já tô jogando aqui Robux Boa, boa, cara Com certeza depois dessa aí Ela vai aceitar E ela pegou e falou Ok, GD Bom, eu acho que tá dando tudo certo por enquanto Stop, agora Eu vou ter que contar pra ela qual vai ser o favor, né, Magal? É, mas será que a gente paga ela antes ou nem paga ela? Ah, não sei, cara Você vai dar o dinheiro aí pra ela? Não, rapaz Eu vou meter o pé Não, não Não Volta aqui, Magal Ih, não, você pegou esse dinheiro, cara Você não pegou do cofre da casa dela, não, né? Nem de conta Esse moleque é safado, mano Cara, é só falta você ter roubado o cofre da casa dela Ela vai ficar muito brava comigo Mas, ó, eu vou falar com ela de novo E eu vou falar pra ela qual vai ser o favor que ela vai ter que fazer pra gente, né, cara? Isso, e acho que ela vai aceitar, sim, pelo seu Robux É, eu também espero que ela aceite E, cara, seria muito bom Eu falei aqui pra ela Bom, irmão, você vai ter que dar em cima do meu inscrito Pera, qual é a idade da sua irmã? Bom, a idade da minha irmã, ela tem 16 anos Hum, é, então o inscrito vai ter quase a mesma idade, né? Tem, tem, cara Se eu não me engano, o inscrito que eu adicionei tem 15, cara Então tá pertinho, né, doido? É, sim, sim, sim É, vamos ver E eu terminei de ir falando, falando pra ela aqui, ó Pra gente ver qual vai ser a reação dele E, cara, eu espero que ela aceite esse desafio E ela respondeu e falou Ok, só vamos É, pelo jeito ela atopou o desafio Então, peraí, deixa eu carregar ela E, bom, ela já aceitou, cara E, bom, Magal, a gente vai ter que ir pra casa do meu inscrito E o problema é que... Ué, por que você tá se rastejando assim, cara? Porque eu tô treinando aqui minha apresentação, ó Hum, agora eu entendi Eu tô vendo que você tá com o microfone Você sabe me mandar alguma música aí? Você é MC ou alguma coisa do tipo? Não, eu sou apresentador de programas Hum, agora eu entendi, cara Agora eu entendi O quê? O quê, Magal? Fica aí, fica aí Vai, eu vou ficar aqui olhando, peraí Vai, tô pronto, hein, cara? Tá pronto? Tô pronto, tô pronto Para, 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 para Eita, meu Deus do céu, cara Aí sim, você é o brabo dos brabos, cara Você tá parecendo sabe quem, Magal? Ah Você tá parecendo o Silvio Santos quando era jovem Ah, bonitão, né? É, bonitão, lindo demais, cara E, bom, Magal, falando nisso Agora que eu parei pra pensar A gente tem que encontrar a casa do meu inscrito aqui no Brookhaven E, aliás, qual o nome dele? Ixi, cara, agora você me pegou, eu não lembro Eu sei o estilo dele, cara Ele tá usando uma camiseta parecida com a minha Só que eu acho que a camiseta dele é branca, cara Em vez de ser laranja Ah, tá E você não veio me chamar de laranjinha, não Por causa da camisa, hein, cara Vai me chamar de laranja igual o Mini Magal, cara Não, aí é só o Mini Magal Eu não chamo dessas coisas, não Será? É, beleza Ó, tem a casa de uma tal de Camilo e 329 aqui É, que casa que é essa que eu nunca vi, Magal E, ó, a casa tem o chão todo azul Você percebeu isso? Então, é isso que eu tô vendo Top, top, top Top, top, top demais E, ó, a moça abriu a porta aqui E, cara, eu acho que é pra gente entrar na casa, Magal Ah, vou tomar cuidado Ela tá aqui já me marcando, ó, cara Deixa eu passar Eu tô olhando essa moça aqui e, ó Com licença Ô, com licença Eu falei tudo errado agora Mas, com licença, senhorita Você viu meu inscrito por aí? Ixi, ela A menina te reconheceu? Eu acho, Magal Ela perguntou É você, Magal? Sou um clone Cara, será que ela vai acreditar? Eu acho que ela vai te seguir, cara Eu acho que ela vai te seguir Cara, será mesmo? Não sei, não Ela ficou paradinha e não falou mais nada Mas, pelo jeito, essa casa não é a casa... Não é a casa... Ué, você pediu pra carregar ela, doido? Tô levando ela embora Meu Deus do céu E, cara, tem mais essa casa aqui Peraí, deixa eu dar uma olhada E, cara... Ô, Magal Eu tô na parte de trás da outra casa aqui E eu acho que eu encontrei ele Ah, achei, achei Ai, ai, ai Ali, ali, ó Tá vendo? Tá vendo aquele cara que tá sentadinho no sofá ali? Tô Então, é ele, é ele, cara É ele Eu vou soltar minha irmã aqui Pra ela chegar lá E tentar conversar com ele O que que você acha? Cara, mas tem que deixar avisar já pra ela, né? É, então Eu vou avisar, cara Peraí, ó Deixa eu ficar de frente com ela E eu espero que ela se desempenhe bem, né? Você acha que ela vai conseguir fazer esse desafio? Ah, eu espero que sim Porque a gente tem que testar o escrito, né? É, eu também acho que ela vai conseguir E, bom Ela falou aqui Que foi E, bom Agora eu vou ter que falar que é essa casa aqui Que ela vai ter que entrar, né, ô Magal? Aham Beleza, cara Então eu vou falar pra ela E, cara Eu tô vendo se ela é um fantasma Hum É, eu acho que Acho que ela É sim, ô Magal Ela parece até uma assombração De tão feia que a bichinha é Mentira Tô brincando Tô brincando Tô brincando, cara Tô brincando Ela aparece comigo Então Ela é linda de bonita Porque eu sou maravilhoso Será? Bom, Magal Eu falei aqui pra ela Irmã Essa é a casa Vai lá E ela respondeu E falou Ok E, cara A menina que tinha perguntado Se era você Chegou aqui E, ó Pelo jeito Minha irmã tá indo lá Peraí, ó Vamos se posicionar Essa menina só não pode atrapalhar O nosso O nosso A nossa espionagem, Magal Seria Dizer assim Nosso teste, né É verdade, cara Mas, ó Ué A lá, lá, lá Minha irmã tá ali já, cara É, é Peraí, peraí, peraí É, deixa eu ver aqui Eu tenho que me rastejar Cadê? Cadê o rastejar? Se... Ai, cara Eu sou horrível pra achar essas coisas Mas eu achei dessa vez É Peraí Eu tô vendo você Então Já tô aqui Vem de boinha É, toma cuidado aí, cara Eu vou ficar bem no meio Dessa moita aqui Ela tá vindo Ela tá vindo Se esconde É, se esconde Se esconde Se ela atrapalhar a gente Lascou, cara Ah, ela tá andando Ela não tá rastejando Ah, eu tô escondido aqui Já, Zé É, será que ela vai ver a gente? Fica paradinha aí, moça Por favor Senão você vai atrapalhar O nosso plano E você viu se minha irmã Que a minha irmã Falou alguma coisa Pro meu inscrito? Até o momento Ela falou Nadinha, nadinha Ah, menos mal Então Porque a gente Não vai perder Nenhuma conversa E, ó A minha irmã Agora mandou Oi pra ele, Magal É, eu acho que Nosso plano Começou a Entrar em ação, né É, eu espero que dê certo Eu acho que vai dar certo É, eu espero também E, ó O meu inscrito respondeu E falou Oi, bebê Pra ela Rapaz, ele já começou assim É, cara É, eu tô achando que Isso não vai dar muito bom Não, cara E, ó Chegou mais gente aqui, doido Cadê? Ah, é verdade Chegou uma menina de Ursinha E, moça Por favor Não atrapalhe o nosso plano Senão lascou E, ó A minha irmã Perguntou se ele tá bem, Magal Cara, será que ele tá triste Feliz Que que será Ah, eu não faço a mínima ideia Mas ele respondeu e falou Melhor agora E você Xiii, cara Eu tô achando que esse teste aqui Não vai dar nada certo, Magal Cara, eu tenho até que ver isso daqui Mas de perto Ué, onde que você foi? Pera aí Espera aí Espera aí Você tá onde? Aqui dentro Ué Tem uma passagem secreta aí? Tem, Zé Pera aí, pera aí, cara E como é que você subiu aí, cara? Eu preciso subir também Pera aí, deixa eu parar de rastejar Tá, tá vendo tudo de pertinho Aí Boa, Magal Essa jogada foi de gênio E agora sim A gente consegue ver a conversa melhor E você reparou que ele é bem dofogado? É, eu ia falar que ele não saia do sofá Mas pelo jeito ele saiu E eu não sei não, hein, cara Eu tô achando que ele chegou muito perto da minha irmã Cara O que? A moça tá aqui? Ah, ela quase foi vista, doido Ah, e se ela for vista, acabou com o nosso plano, cara E ó Eu acho que isso daqui é a forma perfeita pra gente ver tudo Sim, é uma visão privilegiada Porque ninguém vai saber que a gente tá aqui, né? É, eu também acho que é uma visão privilegiada E bom Você reparou essa mensagem que ele acabou de mandar pra ela? Bora ir pra cima, bebê Oxe, como assim? Será que ele vai pra cima dela? É, eu acho que ela... Ele quer levar a minha irmã lá pra cima da casa Oxe, mas por que, velho? Não sei não, cara Será que ele tá com vergonha de ficar aqui embaixo? Será que ele sabe que a gente tá aqui? Não, eu espero que não saiba não E ó, minha irmã respondeu ele e falou Fazer o quê? É, eu também tô na mesma dúvida que ela, né? Porque, cara, o que ele quer fazer lá em cima com ela? Eu não faço a mínima ideia E ele agora mandou, ele falou Bora que eu te mostro Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso Ih, rapaz, isso aqui não vai dar bom, não? É, cara E minha irmã falou Bora, bebê E ó, pelo jeito eles estão indo pro segundo lado da casa mesmo, né, Magal? Sim, a gente vai ter que dar um jeito de subir lá, cara Ou o que será que a gente faz? Ai, não sei não, mas... Oi, meu chato Oxi, entrou mais uma pessoa? É isso mesmo que eu vi, Magal? Eu também vi isso aí, velho Que bom, cara Então eu acho que a gente vai ter que sair daqui de pianinho Senão a gente vai acabar sendo pego Será que tem como ver algum... O lugar que eles estão pelo lado de fora? Ah, eu não sei não, mas a gente vai ter que ver, pera Peraí, peraí Toma cuidado E ó, tem alguns lugares que dá pra fazer um parkour de leve Bom, é, peraí É, deixa eu ver Ah, cara, eu sou muito ruim de parkour, olha isso Eu não tô conseguindo subir Aí, ó E ó, tem mais uma menina aqui, cara E ó, a menina é toda estilosa, hein, Magal? Então... Aí, eu consegui, cara Ué Olha onde eu tô Aonde? Caramba Ah, cara Como é que eu vou fazer pra subir aí? Peraí, peraí, Magal Espera que eu vou conseguir, cara Você confia em mim? Confio, confio Você que segue Eu acho que eu vou conseguir também, cara Se eu não conseguir, eu não me chamo GD Play Bora Boa, moleque Boa, boa, boa Consegui, Magal Consegui Mas você achou onde eles estão? Já, onde eu tô E peraí Boa, Magal Ah Aí sim, cara Essa jogada aqui foi de gênio É, tem que ficar aqui E será que daqui vai dar pra ver a mensagem? Acho que sim, hein É, eu espero Eu espero que sim E... Bom É, dá pra ver sim, Magal E o que que ele falou? Você é o quê? Soutra Soutra? O que que é? Acho que ele quis dizer solteira, não? Ixi, cara Verdade Ele perguntou pra minha irmã se ela é solteira E, cara Pelo que eu saiba, ela é solteira sim, Magal Ih, cara Toma cuidado com essa escada, maluco Ai, ai Meu Deus do céu, cara Toma cuidado Bom, o que que minha irmã falou? Pra você sim, bebê Ixi, cara É verdade Ela tem que testar meu inscrito, né? Sim Foi o combinado Senão ela não ganhou um showbook É verdade, cara Verdade Ai, que bom que minha irmã tá cumprindo tudo certinho E, cara Olha o que meu inscrito mandou Você me achou gato em interrogação Olha isso, cara Ele tá perguntando pra minha irmã Se ela achou ele gato, Magal Ele tá muito pra frente, isso sim É, tá muito, muito pra frente Ih, tadinho, cara Olha o que meu irmão falou Mais ou menos Ah, mas se ela testar assim Vai dar ruim, velho Ele não vai tentar dar mais em cima dela É, verdade Ah, mas ela se corrigiu e falou Mas dá pro gasto Ixi, cara Tadinho Meu A autoestima do meu inscrito Deve ter ido lá embaixo, né, Magal? Então ela tá humilhando o coitadinho Meu Deus do céu Tadinho do meu inscrito Ele deve tá bem triste Depois dessa patada Bom, o meu inscrito falou Bora ali E pra onde será que eles vão? Será que eles vão sair da casa? Ah, espero que não Porque se eles passarem aqui, velho A gente vai ser visto, não? É, talvez, cara Talvez E pra onde será que eles foram? Eu não vi Eu só vi que eles saíram andando E ai, eu caí de novo, cara Onde eu tô, cara? Deitadinho aqui Boa, boa, Magal Pera aí, ó Vou ter que fazer parkour de novo E cara, tem uma menina com uma escada aqui Será que ela tá espionando eles também? Ah, verdade Agora que eu vi Ih, cara Como você vai vir? Hum, verdade, cara Pera aí Eu acho que eu vou ter que pegar uma escadinha também, né? Ah, eu vou tentar te ajudar Eu vou tentar te ajudar Pera aí, ó Eu acho que eu peguei a escadinha aqui, Magal Ai, eu coloquei Mas ficou muito longe Aí Aí, boa, boa, boa Boa, Magal Nossa, cara Você colocou essa outra? Foi aqui de longe Ah Ai, toma cuidado Toma cuidado Aí, eles tão aí, ó O que será que... Ué, é um banheiro? É, cara Será que... Mano, o que que eles vão... Ai, ai Ficou deitadinha no colchonete? Será que eles vão fazer alguma coisa proibida ou algo do tipo? Cara, eu espero que não Porque era só pra sua irmã testar ele, né? É, então E, ó Eu acho que o teste foi concluído com sucesso Bom, minha irmã perguntou pra ele O que você quer? Bom, ele falou alguma outra coisa Só que eu não consigo ver É, na verdade agora deu pra ver E ele falou Quero fazer uma pergunta Poxa, o que que ele vai perguntar, será? Ai, eu não faço a minha ideia Mas minha irmã respondeu e falou Pode fazer, bebê E, cara Meu Deus do céu, Magal Agora eu acho que vai ser um dos momentos mais tensos da história O que será que meu inscrito vai perguntar pra minha irmã, cara? Cara, eu acho que ele vai tentar aquele negócio proibido, hein? Hum, cara Não sei, irmã Ih, cara Ele mandou algumas hashtags Ou eu tô ficando doido? Ele fez isso, ele fez isso Proibido, cara Meu Deus do céu, cara Não é possível uma coisa dessa E, ó Minha irmã já mandou quatro interrogações Então, cara Com certeza Ela deve estar bem assustada Assim como eu tô assustado, cara Não é possível que meu inscrito tá fazendo uma coisa dessa? Cara A gente vai ter que dar um castigo Nesse seu inscrito, hein? É verdade Ih, ó Agora ele falou Quer? E mandou mais quatro hashtags Ué O que será que são essas quatro hashtags, Magal? Cara Pelo meu entendimento Essas quatro hashtags Eu ainda não aprendi o que que é, não, velho Ixi E agora lascou Como é que a gente vai saber? Ah Mas se meu hashtag é algo muito ruim, né? É Pode ser alguma coisa proibida Ou será que ele digitou alguma coisa errada? Você acha que é proibido? Será que sua irmã entendeu? Não sei, não, cara E ele falou o que? Amor? Ué Como assim amor? Ele tá chamando meu irmão de amor? Acho que... É Mas ele falou o que é Ah, é Verdade E se a gente quer... Se a gente juntar Quer amor? Ué Quer namor? Quer namorou com... Será que ele tá pedindo pra namorar com minha irmã, cara? Acho que sim, mas ele acabou de conhecer ela, velho Que rápido Ah, então, cara E cara, minha irmã respondeu e falou Não entendi Repete Ih, cara Eu tô conversando com minha irmã Ih, alá Uxi Ué, quem é... O que que tá acontecendo? Ih, ó Minha irmã já falou Quem é essa? Não sei quem que é, mas tô escondidinho Toma cuidado, cara E bom, ele respondeu e falou o quê? Eu não tô conseguindo ver, Magal A mensagem da minha irmã tá na frente E agora lascou, cara Meu Deus, cara Ele falou É minha atual Meu Deus, cara É a outra namoradinha dele Eu até fechei os olhos aqui, GD Eu tenho que fechar os olhos mesmo, cara Não é possível que a gente tá vendo uma coisa dessa Ela tá te vendo, eu acho, rapaz É, se ela ver, eu tô lascado E bom, minha irmã falou alguma coisa Só que derrubaram ela no carrinho E... Ela perguntou pra ele Você quer nós duas? E será que ele vai responder o quê? Cara, eu não sei Mas a moça já até falou olá É, cara Falou olá mesmo E, ó, ele virou pra ela E ele ainda falou Oi, amor Cara, minha irmã respondeu e falou Mas você quer o quê comigo? Ó, chegou mais uma moça Meu Deus do céu, cara É, é Tá vendo muita gente Meu Deus, tem muita gente nessa casa Olha a bomba Meu Deus do céu, tão explodindo tudo Que isso, maluco E, ó Meu escritor falou Vou ser sincero com você E a menina respondeu e falou o quê? Ele falou pra atual dele Eu prefiro a de branco E, cara, ele tá indo em direção a minha irmã E que é isso? Meu Deus, mandou Você viu o quê que aconteceu? Cara, eu tô vendo ainda E a moça falou Para o queimaz Meu Deus do céu, cara Você consegue impedir isso, cara? Você consegue impedir isso? Porque... Cara, mas eu tô preso aqui A moça ainda falou Eu não queria ser o seu chacal Meu Deus, cara Ué, o que que é chacal? Namorada Ai, meu Deus Chacal é namorada? Eu consigo... Eu consigo ver... Nossa, tem muita gente aqui E a outra menina falou Que feio Meu Deus, cara Arrumou a maior treta E, cara Ai, cara Não é possível Será que o meu escritor me viu? Cara, acho que não Eu espero que não Porque se não lascou E olha isso Tem várias pessoas ali E a menina falou Vão estudar Meu Deus do céu, cara O que que você achou disso, Magal? Cara, cadê você? Eu tô aqui embaixo Eu tô aqui embaixo, doido Cara, eu achei muito errado Da parte do seu inscrito É, eu também achei Muito errado mesmo E, cara Eles literalmente Tavam naquela casa E... Meu inscrito pedia Minha irmã e namoro, cara Que coisa bizarra, Magal Agora você tem um inscrito Que é seu cunhado Não Não é meu cunhado não, cara Não é meu cunhado não Só foi um teste Cara Você acha que meu irmão Merece ganhar os robux ou não? Ah, ela foi boa no teste Conseguiu fazer com que o inscrito Mostrasse o que que ele realmente queria E aí e tal É, é verdade Então eu acho que Esse desafio foi cumprido Corretamente pela minha irmã E galera Comenta aí se vocês acham Que minha irmã Foi bem no teste, né, cara? Eu acho que ela foi muito bem Mas é claro, cara É... Eu não conseguiria fazer isso Sem a ajuda do Magal Então vai lá no último vídeo dele E comenta que veio pelo GD Deixa o likezão no vídeo dele E também se inscreve no canal E também, galera Se inscreve no canal do GD E pra ajudar Deixa seu likezão Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso, galera A gente vai ficando por aqui Um beijo Um cheiro E um amasso do GD E do Magal na situação Até o próximo vídeo, galera Fui